O projeto nacional de desenvolvimento, um começo, meio e fim. O SUS é uma experiência generosa de saúde pública disponível a todos. E Copa do Mundo? Como é que vocês vão receber a Copa do Mundo para a saúde nesse espaço? Eu quero agradecer a cada um dos companheiros, cada uma das companheiras que aqui estamos, de que a Dilma é a única opção para quem deseja proteger o interesse nacional brasileiro, para quem deseja proteger o interesse popular desta que é uma grande nação do mundo. Todos aqui sabemos disso, todos aqui temos com muita clareza que lá estamos. Nós temos que proteger a Dilma e o Michel Temer.